Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com o Dark Souls 2 Bom pessoal, mais um vídeozinho de dicas pra vocês E onde é que você pega a Faron Armor Set, né? Que é a armadura do trailer do jogo que a galera tá querendo Também do grupo lá do Facebook, então eu decidi fazer aqui pra vocês Bom pessoal, a Bonfire vai ser essa aqui, ó Vai ser a primeira de Drangleic Castle O nome dela é Kingsgate, vocês tão vendo aqui E vamos lá então Vocês já estão saindo da Bonfire, vocês vão virar à direita E bom galera, é o seguinte, vão ter várias estátuas aqui E você tá vendo ali onde tá aquele golem segurando uma fogueira À esquerda dele tem uma porta Você tem que matar algum inimigo Essas estátuas ali segurando lanças, ó Elas vão levantar, então você mata alguma delas perto da porta Pra alma dela poder ir na porta ali no final Aí a porta vai abrir, então eu vou passar correndo aqui Só expliquei o processo pra vocês Eles já tão levantando, ó Isso aqui também Aí você cai aqui Tá ali, ó, tá Bonfire E aí a gente vem aqui, ó Vai ter um NPC também, vai ter um item E a armadura, galera Vai tá Aqui, ó Nesse esqueleto Bom pessoal, só isso Sem mistério, então Tá aí onde é que fica a armadura Então já sabe, se curtiu o vídeo, dá uma força aí Eu fiz o vídeo aí pra galera do Facebook Tá pedindo, então Dá uma força, dá um gostinho, favorito Dá uma inscrição no canal Se você não é inscrito ainda pra compartilhar nossos vídeos Bom pessoal, então é isso aí Valeu, um grande abraço a todos e fui! E aí E aí